Músculo supraespinal, ele fica inserido na porção mais superior do tubérculo maior aqui, ó. Então, se eu colocar aqui os pontinhos, ó. Cadê, gente? Tá aqui o tubérculo maior. Aí, na porção superior do tubérculo maior, eu tenho aqui o supraespinal. O supraespinal tem um problema aqui, tem um porém, né? O músculo supraespinal, quando ele atravessa a escápula pra se inserir nesse ponto, ele vai passar aqui, ó, nesse túnel, tá? Que é um túnel chamado túnel subacromial, tá bom? Então, aqui a gente tem um túnel subacromial. Alguns chamam de túnel coracocromial, enfim, é um túnel osteofibroso, tá? Por que osteofibroso? Por causa disso aqui, ó. Eu tenho um ligamento aqui, ó. Esse aqui é o ligamento coracocromial, tá vendo? Ele liga o processo coracoide ao acrômio aqui. Então, esse músculo aqui, que é o supraespinal, a ação dele, a função dele é fazer o seguinte. Tá vendo que ele tá inserido no ponto mais alto aqui, ó, do tubérculo maior? Então, quando ele fizer a contração dele, ele faz o quê, ó? A abdução. Ele inicia a abdução. Só que durante o restante da abdução, ele vai junto, tá? Geralmente, assim, do ponto de vista mecânico, ele inicia a abdução. Aí, depois, o deltóide toma conta e, no finalzinho, o serrátio anterior toma conta. Então, a gente tem uma sequência de músculos fazendo a abdução. Quem inicia é ele. Só que tem pessoas, por exemplo, cabeleireiros. Vamos falar de cabeleireiros. O cara trabalha com o braço assim. Dona de casa, que faz as coisas em cima. Quando você trabalha com o braço muito elevado, geralmente, de 90 graus em diante, você vai começar a ter impactação do supraespinal com esse túnel coracoacromial aqui, ó. Tá? Que é entre o ligamento coracoacromial e o acrômio aqui, ó. Esse túnel osteofibroso aqui, ó. Então, esse músculo pode ser comprimido sobre o ligamento coracoacromial ou sobre o acrômio. Tá bom? Então, pode ser dos dois. É todo mundo vai ter isso? Não. Existem vários tipos de acrômio. E se você faz parte da galera da variação anatômica do acrômio ganchado, então tem um tipo de acrômio que é assim, ó. Tem um tipo de acrômio. Tem plano. Tem um acrômio que é assim. Ele é ganchado. Ele forma um gancho. Esse tipo de acrômio que é mais longo e forma um ângulo aqui no ombro, ele evidentemente vai ser mais propício a gerar esse tipo de problema. Algumas cirurgias, quando a pessoa tem esse tipo de acrômio, além do cirurgião fazer a sutura do músculo quando necessário, do tendão do músculo, ele às vezes faz até a raspagem desse acrômio, tá? Então, às vezes a raspagem do acrômio está inserida no contexto também. Tá bom? Então não é todo mundo que vai ter esse problema de impactação subacromial aqui. Tá bom? Então isso é uma coisa importante aí de você ver no contexto do músculo supraespinal.